Glória a Deus Imagina essa história, olha só Olha o tumulto lá fora Muitos não sabem o que é É um homem aleijado Por amigos carregados É demonstração de fé Mas Jesus está dentro da casa Pela multidão cercado Os amigos insistiram Com o homem então subiram E chegaram no telhado Olha o que aconteceu E de repente uma clareira Apareceu pelo telhado E uma cama foi descendo Com um homem aleijado Eu imagino que os amigos Começaram a falar Ó Jesus, faça nosso amigo andar A fé daquele homem foi tão grande Que Jesus passou do limite da cura E também perdoou E de corpo em algo O homem foi curado ali Aquele que chegou na cama Todo amarrado Pelos seus amigos Sendo carregado A coração e salvo O povo vê sair Se ele estiver dentro da casa Pode acreditar Que a cura e o perdão Neste lugar está Pois para tudo isso Ele tem poder E ele está em nosso E agora eu posso sentir E com certeza hoje O céu irá se abrir E vai haver milagres Hoje pra você Vai haver milagres Hoje pra você Aqui neste lugar E não importa como você conseguiu Até aqui chegar Vai haver milagres Hoje pra você Aqui neste lugar E não importa como você conseguiu Até aqui chegar O importante é que você está aqui Pra adorar ao Senhor Aleluia E de repente uma clareira Apareceu pelo telhado E uma cama foi descendo Com um homem aleijado Eu imagino que os amigos Começaram a falar Oh Jesus Faça nosso amigo andar E a fé da fé E a fé daquele homem Foi tão grande Que Jesus passou Do limite da cura E também perdoou E de corpinha O homem foi curado Foi curado ali Aquele que chegou na cama Todo amarrado Pelos seus amigos Sendo carregados Sendo carregado Sendo carregado Agora são e salvo O povo vê sair Se ele estiver dentro da casa Pode acreditar Que a cura e o perdão Neste lugar está Pois para tudo isso Ele tem poder E ele está em nosso Meia glória Eu posso sentir E com certeza Hoje o céu irá se abrir E vai haver milagres Hoje pra você Vai haver milagres Hoje pra você Aqui neste lugar E não importa Como você conseguiu Até aqui chegar Vai haver milagres Hoje pra você Aqui neste lugar E não importa Como você conseguiu Até aqui chegar E não importa E não importa Apoio E não importa Tipo